A primeira inauguração do novo mandato foi marcada pela alegria e emoção da população. Os moradores de centro de Zé Henrique receberam a ponte de estrutura metálica e de concreto armado. A obra substitui a antiga ponte de madeira sobre o córrego do Jabuti. Agora com essa nova estrutura que a gente viu, como foi feito, o material que foi utilizado nessa ponte, nós temos uma ponte mesmo de primeiro mundo. Para nós é de primeiro mundo. O prefeito agora fez uma ponte melhor para nós, que é essa ponte aí, à vista das outras, nós temos uma ponte melhor, uma estrada melhor, uma escola de qualidade que nós temos agora. A cerimônia aconteceu neste sábado 13 e contou com a presença de representantes da Prefeitura de Cidelândia e do Legislativo Municipal. Estamos aqui hoje inaugurando essa excelente ponte, que sem validade, é uma ponte de excelente qualidade. Só tenho a agradecer ao prefeito Fernando Teixeira por esse compromisso durante esse próximo mandato dele, que ele falou que vai ser mais pontes, mais estradas, vicinais. A região é importante produtora de leite. Com a nova ponte, além da melhoria para os moradores, vai ser mais fácil fazer o escoamento da produção. Compromisso com as comunidades, de fazer com que as comunidades tenham acesso à cidade, acesso de escoar suas produções. É muito importante para o nosso desenvolvimento, para a nossa escoação da produção. Essa ponte com certeza vai passar muita coisa rica. Precisamos dessa ponte, porque também para trafegar o ônibus que puxa os alunos para a escola. E a ponte de madeira não tinha condições, só via quebrado. Então é muito importante e nós só temos de agradecer a Fernandinho pelo grande trabalho que o prefeito fez aqui. A obra vai beneficiar todos os moradores da região da Prata, além de melhorar o acesso ao município paraense vizinho Rondon do Pará. A edificação foi construída em parceria com a empresa Vale e tem 12 metros de comprimento, podendo suportar até 65 toneladas. Para a população, o sentimento é o mesmo. Então isso aqui é mais do que ouro. Para mim não, para todos aqui da nossa comunidade, nós precisávamos dessa ponte. Era isso que nós estávamos precisando e graças a Deus hoje ela foi inaugurada aqui, irmão. Essa é a sexta ponte de estrutura metálica, construída pela Prefeitura na gestão Fernando Teixeira. Esse é o modelo de gestão do governo Fernando Teixeira, fazer obras com qualidade. Aquelas pontes de madeira é coisa do passado. E desde quando eu assumi o governo em 2017, procurei inovar e fazer coisas, obras que sejam duradouras. E assim a gente economiza o dinheiro público e faz as coisas com qualidade. Prefeitura de Cidelândia. Um novo tempo já chegou.